Olá a todos, eu sou Fred Naves e esse é o canal Descobrir. Hoje aqui novamente no Zoológico de Goiânia. O ingresso está a R$ 5,00 por pessoa, mas tem algumas formas aqui de você pagar R$ 2,50 que é a meia entrada. O Zoológico de Goiânia, já tem um tempinho, estou gravando. Vamos ver se tem algum animal diferente. Olha esse bicho, eu quero ver ele. Qual, o macaco? Aqui, ali, olha, debaixo. Aí a anta, do periquito? Debaixo da anta da taruga, aquele bicho estranho. Ah, tá. Pode ver? Vamos achar ele. Olha que garoto. Olha onde parta ali, olha. Você viu? Não sei se não. Não sei se é a parte. Olha que garoto. Não sei se não. O que é esse? Parece, mamãe. É esse aqui, né? Esse? É. Olha o macaco lá do meu sonho. Olha o macaco... É tipo pessoa... Ele sabe as coisas... Pato, 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 pato... Pato, 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 pato... É aqui que a laga é a igreja. Pato, pato, pato. Olha o corpo! Pato, pato. Pato, pato. Pato, pato. Pato. Pato, pato. Pato, pato. Pato, pato. A CIDADE NO BRASIL Olha o Tucano É que aquela vez que eu vi de lá antigo que a gente era bebê, que eu fui bebezinho? É, ui Foi aqui? Tem tanto tempo assim que você era bebê? Sim Foi aqui o Tucano, Mir e a mamãe Aqui ó, a gente vai se divertir Olha o CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Cuidado a linda Cuidado a linda Cuidado a linda O que tem no baú, papai? O que tem no baú? O que tem no baú? Olha o nome deles aqui Galo Pode ser um jacupemba Graúna Ou galo da campina Cadê ele? Também vai passar o É, também vai passar a graúna lá Graúna É a graúna Graúna, tem um Tem um acento bem no graúna Olha lá ela Ah, o galo da campina ali Lá em cima ali É mesmo Caralho, fruta É, parece que comem as frutinhas que eles gostam Fruta Parece frutinha Acho que não Vamos ver para ter uma cobra aqui Olha O tamanho da bicha aqui Essa piton É, parece que é um Tem um aqui, tem outro lá atrás, acho uns três, três ou quatro, não tem quatro, tem um ali que está voltando Vê aí, só não filmei, mas eu vi, não deu tempo de filmar não Olha ele aqui É, tem uns quatro aí, olha Olha o buquê de noiva Olha o jasmin do caribe Essa está grande, olha a outra ali Olha aquele porquinho, era o cateto Uma espécie de javali Parece um javalizinho Parece que é boa que dá para ver, não é de longe Essa aí da, a cara dela, Melissa Olha a linguinha dela para fora, você tem que cuidar de um de lá Parece Ou é tuiuiuiu, não sei Capivara Onça A onça pintada Aqui aqueles javalizinho Tem um macaquinho ali Tem um outro bem aqui Tem um outro bem aqui Tem um outro bem aqui A alça, a árpia Alça, a árpia Ali, ali, ó Ah, estou vendo Essa é a árpia É onde foi encontrada, ó, numa fazenda Tadinho Acorre principalmente na região norte Suas principais pressas são prequisas e macacos Mas também prédios, prédios e aguardos, lagartos, pássaros e pequenos Passaram em cerveça e ficam tão assustados É só Parece que é pelo, né? Não é nem pelo Pois é Aqui, Melissa É um Flamengo Não é? Uhum É o senhor que é de mentira? Não, é um Flamengo Tem um aqui Tem outro ali bebendo água Flamengo Flamengo, pode vir aqui e pegar o bico Onde? Flamengo Flamengo Qual é o mais bonito? Esse ou esse? O rosto Olha o socorro Sócoboi Flamengo 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 Dorminhuco E o socoboi É pedido, é edu Não, minha filha, é o cheiro deles Emu Tinha nem noção que eu ia existir Ah, uma avestruz Olha o avestruz É grande, né? Vá, vá, vá 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 Avestruz Olha o lobo-guará Dá pra ver ali as orelhinhas deles Lá atrás lá Olha lá as orelhinhas Você achou outro? Onde está o outro? Mostra lá Ah, ali tem um bom Ah, ali tinha dois Olha ali um lobo-guará ali Tô vendo nada É só essa? Não, é só uma questão dessa Tô pra trás Vou conferir lá nas cores Vem, então vai lá ir pra mim Ai, que emoção Pegando as duas passas de sábio Você viu? Eu não sei Essa é a cabra de malta Bonitinho Bonitinho É perigoso? É, esse é o tigre Tigre de bengala Passar aqui Olha ele lá, ó Entrou na casinha Só que tem um ali, ó Olha a carona dele ali, ó Bonito, né? Bonito Só não dá pra ver direito Ele tá bem ali Ok Ele tá escondido Mas o outro anda Tem que parar lá Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Cadê ele? Aqui, ó Tá na casinha Ó, tem algum bicho rugindo aqui, ó Nossa pintada Aí cada dia muda na semana Aí um dia coração, né? Outro dia músculo com frango Mas o que eles mais gostam é frango Olha lá, o leão O que é o leão? Leão Ó, leão Valeu, leão Leão, leão Leão, leão 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 Essa aqui só fica doitada Olha aqui Essa aí só fica doitada Da hora que nós chegamos A terreno O que é o leão O que é que eu vou fazer? Ai, eu ia ver ela, que uma coisa que eu vou falar... Mãe, ele acabou. Você me ele acabou? Tá, tá. Tem um gatinho. Tá concentrado. Tá concentrado. Tá concentrado. Americano, nosso curso, América. Ai, tô querendo. É muito bom. Mas... Mãe, naia, dá suco, né? Dá suco, dá suco, dá suco. Dá suco. Tchau, tchau. Mas... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu acho que ele tá dentro daquela casinha ali, ó. Porque... Não tô vendo ele. Tá cheio de bicho aqui. Tem mais bicho. Tá cheio de bicho. Tá cheio de bicho. Tá cheio de bicho. A moça macho é a moça fêmea. Mamãe, esse é o macho. Papagaio, papacacau. Papagaio de mangue. Que é o papagaio do norte. Tá cheio de bicho. Tá cheio de bicho. Essa é a famosa maitaca. Abolha, mamãe. 10 costs. Tá alto, né? Tá alto, né? Tá alto, né? Tá alto, né? Aqui é a casinha da Lontra, só que ela apareceu e mergulhou. Vamos ver se ela aparece de novo. Ali é a Lontra! Você viu? Aham, é a Lontra, a banana. Então, ela vai e mergulha. Ela mergulha, sai. Só a bundinha, só os cachinhos aqui, né? Não, ela sai total. Ela sai total. Olha lá no cano, lá no cano. Ah, meu Deus! Gracinha. Tenta eu sair pelo cano. Olha a cara lá. A gente foi aqui igual a saga, né? Um dia eu consegui sair. Tá polido. Pior que ela é rapidinho. Aqui, 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 aqui. Aí, mergulhou lá no fundo, ó. Será que só tem uma? É grandinha. Parece. Não é, não. Não é, não. Ela sai lá de Bar do Toco. É mesmo? Aí! Tá lá de Bar do Toco. Será que ela vai sair? Bonitinho, né? Não tinha não isso aqui, ó. Ela tá nadando. Mergulhou? Uhum. Por onde que ela saiu? Não tinha não cheio. Vamos marcar as pretas lá, né? Mas é o nome dela, a maca é caramba, de cara que ele. Não. Mamãe, eu quero pico. Pega aí, nessa bolsinha, né? Gente. Agora, uma pequena pausa aqui pro piquenique. Beber uma água. Só um pouquinho. Dá um calor. A caca, a caca, a caca. Ah, o macaco? Vamos ver o macaco. Vai ver como eu parei. O macaco ali. Olha a casinha, ó. Uma atravessando pela escada, ó. Escada não, né? Passarela. É. 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 Depois de lanchar um pouquinho aqui, descansar. Agora vamos bater perna. Entradas. Vamos. Vamos. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti